Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Mais uma vez com vocês A gente fica bastante tempo sem gravar, na verdade uma, duas semanas, mas depois vem uma porrada, né? Seguinte, ainda falando do circuito nosso de indicador de tensão de estado de bateria, né? Vocês já viram isso aqui, isso aqui foi na parte 2, expliquei como funciona o circuito E o que eu vim fazer aqui agora, eu falei que talvez viesse Lembra que o circuito estava montado aqui na protoboard? Por bem, eu tirei da protoboard e resolvi desenhar a PCI do circuito, ok? Lá no Autodesk Eagle e tudo mais Então está aqui, ó Aqui, assim ficou a PCI dele, está bem pequena, na verdade grande, poderia ser bem menor Mas eu fiz de propósito Aí, resultado Ah, Rodrigo, mas cadê o circuito que não está aqui mais na protoboard? Realmente, eu ia soldar ele aqui, eu ia fazer essa, confeccionar essa placa Mas eu falei assim, ah, vou precisar do percoloreto de ferro que eu estou sem Aí fui me dar conta, isso tarde demais De qualquer forma, o layout está desenhado, desenhei isso aqui no Eagle Então o que eu fui e fiz? Peguei uma placa chinesa, ok? Aquelas perfuradas Padrão E vocês veem que aqui eu só tenho um pedaço? Por quê? O outro pedaço eu montei o circuito É isso que eu queria mostrar para vocês Entendeu? Ela era assim, essa placa, ó Então ficou bem pequeno Isso aqui tem Quanto? 4,5 cm 5 cm Aqui 5 por 3 Bem pequeno Poderia ser menor ainda Mas Então aqui está o testador de bateria montado Na placa padrão Isso aqui eu colei o fio de propósito para ele não quebrar Temos aqui os bornes E o que isso aqui faz? Vocês já sabem Indica o estado da bateria Se tiver uma bateria de 12 volts para baixo O LED vermelho fica aceso direto O verde não acende Agora começou a subir de 12 volts O verde começa a acender também Tá? Então Vamos testar agora aqui em primeira mão Que eu não testei ainda não Acabei de confeccionar essa plaquinha aqui Para vocês verem Era maior Pude até quebrar porque ficou bem pequeno Fazer a simulação aqui Na fonte Então vamos lá Temos ali Vou botar Os 12 volts Logo de cara Vou apagar uma luz aqui Para facilitar a visualização A plaquinha Então Aqui a fonte simula que é a nossa bateria Ok? Que vai estar em teste E eu vou só então ligar a bateria No nosso testador No indicador Positivo com positivo Negativo com negativo Pera aí Vejam Parece que é só o vermelho Mas não é não Tá? Dá aquele zoom lá Diretora Tá? Verde também Porque na câmera Fica difícil de ver Tá? Ó Tá vendo pessoal? Tá o verde também Mas só que Pode ficar melhor Ah mas Rodrigo Ó E se baixar a tensão da bateria Para 11 volts Veja a placa Olha lá O verde já se foi Sobrou uma miserinha aqui Tá só o vermelho Ah e se baixar mais de 11 Olha lá Olha lá Baixou tudo Só tá o vermelho aceso E olha quantos volts a gente tem na bateria Na simulação 6 volts Agora eu vou aumentando Fica reparando Já foi 12 volts Agora olha aí Com 13 volts Tá aí Entendeu? Pessoal então Indica Tá funcionando Circuito funcional Eu queria mostrar pra vocês isso Tá? Que ele funciona Também aqui E aí a gente pegando isso aqui E passando Pra testar qual a bateria Aguenta só Olha só Pra testar qual a bateria mesmo Vamos ver Essa bateria tá marcando quanto Eu vou medir a tensão dela Tá? Aqui no multímetro Pra vocês verem Quanto ela tá marcando Pra gente ter certeza Que ela tá razoável Tá ruim Tá boa Então vamos lá Primeiro essa aqui Com a tensão que ela tá marcando Tá lá 13 volts E a segunda aqui Tá lá 12.9 Pra quem acompanhou o vídeo Elas estão mantendo a carga A tensão que tinha antes Vamos então medir aqui Pra ver se o nosso indicador de estado Ele mostra o LED verde também Tá aí Tá aí Veja até o reflexo ali na minha mão Tá o verde também Entendeu? Os dois LEDs Tá aqui Ou seja A bateria tá boa Tá carregada E realmente está A gente viu no multímetro antes Vamos ver essa segunda aqui Também Tá aí pessoal Então ó Circuito funcional Tudo dentro do desconforme Ficou bem pequenininho Agora eu vou Dar uma adaptada Vou só botar ele aqui Dentro dessa caixinha Pra ficar mais transportável Sem correr risco de quebrar E é isso Nosso circuito Indicador Tá De estado de bateria Funcionando com sucesso Ok Então fechamos por aqui E pode montar o teu aí na tua bancada Porque fica fácil de transportar E ele não funciona só com bateria de no-break não Funciona com bateria de moto Bateria Qualquer bateria 12 volts Ok Não importa a corrente dela não É isso Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle